Olá, querido internauta, que bom estar com você mais uma vez, muito bom. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do que é uma pessoa convertida, as características de uma pessoa convertida e as características de uma pessoa que ainda não se converteu e se divide como a própria história, antes de Cristo e depois de Cristo. E eu quero falar contigo que ser convertido é algo maravilhoso para a vida, porque existem algumas mudanças que são notórias em nosso ser. Por outro lado, fazer parte de uma comunidade religiosa não significa que eu esteja convertido. Por quê? Eu posso fazer parte da comunidade religiosa e ainda não ter percebido o amor de Deus na minha vida e não ter mudado o meu ser, transformado o meu ser para melhor. Então nós vamos ler um texto da palavra de Deus e esse texto, primeiro ele apresenta as características de uma pessoa que não se converteu e numa segunda parte ele apresenta as características de uma pessoa que se converteu. Nós vamos abrir em Gálatas capítulo 5 e nós leremos a partir do verso 19 da palavra de Deus. Veja o que está na palavra do Senhor. Diz assim as santas escrituras, Ora, as obras da carne, ou seja, de pessoas que não se converteram, são conhecidas e são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu amigo, a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Então apresenta características de pessoas que não se converteram. E aí a palavra de Deus faz um contraponto. Ela apresenta agora as características de uma pessoa que se converteu, uma pessoa que transformou a sua vida, que mudou a sua vida. E o que diz a palavra de Deus? A partir do verso 22, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Mas o fruto do Espírito é amor. Características de pessoas que se converteram. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, há lei do pecado. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que a palavra de Deus faz separação por características de pessoas que estão convertidas ou não? E eu pergunto a você, neste momento aqui, você está nos assistindo, você tem praticado amor, a paz, a alegria, tem sido paciente, tem sido uma pessoa que tem domínio próprio. São características de alguém convertido, transformado por Cristo. Se você frequenta a igreja, participa da casa de oração, mas não tem essas características, então está na hora de orar a Deus e buscar em Deus esta mudança na sua vida para que você alcance o reino dos céus. Um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe